Quem pode consolar-nos neste peregrinão? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por verdade, por luz, por nós morrer Jesus, que sobretudo recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guiar Perfeito e fiel Esperamos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Amém Amém